A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro. Bem-vindo de casa. Online e pronto. Fala galerinha do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tio Stark. No vídeo de hoje, galerinha, eu vou estar ensinando para vocês como fazer a pintura desse capacete do Homem de Ferro. O link de como faz a montagem vai estar aqui embaixo. Esse aqui é só o processo de pintura e acabamento, tá? Ele é feito em EVA. Os moldes vão estar embaixo na descrição. E eu agora vou estar mostrando para vocês como eu fiz esse acabamento. Mas antes de começar o vídeo, galerinha, siga a gente aqui embaixo nas nossas redes sociais. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações. E é isso, galerinha. Bora para o vídeo. O primeiro passo é fazer o processo de impermeabilização do capacete. É bem simples. Nós vamos estar utilizando aqui uma cola PVA. Essa cola você encontra em depósito de material de construção ou em papelaria. O processo de impermeabilização é bem simples. É só você pingar um pouco de cola e ir espalhando com o pincel. Você vai fazer isso em todo o capacete mais ou menos umas 10 vezes. Isso vai ajudar na hora da aplicação da tinta. Após a secagem da cola, eu vou estar aplicando aqui um spray dourado. Só que eu vou fazer essa aplicação com o pincel para deixar a parte da face texturizada. Então aqui ó, eu simplesmente vou aplicar, deixo secar. Depois o interessante, a dica é vocês cobrirem essa pintura com uma demão de cola. Deixa secar novamente e vai aplicando até fazer a cobertura de todas as imperfeições. Após fazer a pintura dourado, eu pintei algumas partes em vermelho. Até deixei uma imagem de referência no alto da tela para servir de referência para vocês na hora da pintura. Então eu pintei toda essa pedaço em vermelho e depois apliquei uma camada de cola por cima. E fui dando pelo menos 3 demão de tinta vermelha para tapar todas as imperfeições. Para fazer os detalhes da lateral, eu utilizei aqui uma tinta prata. E com o auxílio de um pincelzinho, eu jogo dentro de um copinho, né? Pego o pincelzinho e fiz a pintura aqui das partes laterais e das partes cromadas, né? Na parte prata do capacete. Então eu pintei aqui a lateral com o auxílio do pincel. Depois um pincelzinho bem fino para pintar a parte interna. E para fazer as lentes do capacete, eu não mostrei, mas aí eu colei um pedacinho de folha azul. Eu tinha uma espuminha azul e eu colei na parte de trás do capacete, utilizando as imagens de referência para ficar esse tom azulado. E para fazer o detalhe da boca, eu usei uma caneta preta permanente. Só fiz o desenho da boca. Esse é o resultado.